Pô minha rapaziada, tá começando mais um vídeo de pesca magnética, hoje eu vou ter que gritar muito porque a gente tá num lugar que faz muito vento, um lugar que passa muito carro porque assim a gente tá na cidade grande, mano. A gente tá aqui próximo a Anguera, mano, pra quem não conhece a Anguera e a Marginal, a Marginal é aquela que tá passando ali, vamos conhecer. Aquela ali é a Marginal e pro lado de lá é a Anguera, rapaziada, então é um lugar muito movimentado aqui em São Paulo. E o primeiro lugar que a gente vai tentar fazer a nossa pesca é aqui, ó. Se eu não me engano, esse aqui é a parte do rio da Marginal Tietê, então a gente vai fazer as primeiras pescas aqui. A gente tava esperando um pouco porque assim que eu cheguei aqui tava passando esse objeto que vocês tão vendo aí na tela. Eu não sei exatamente que objeto é esse aí que vocês tão assistindo, vai parecer tipo uma balsa gigante transportando, né, sei lá, um trator. Bora começar o nosso lançamento. Ó, aqui é uma ponte que ela tem mais ou menos aí de boa a uns 10 metros de altura, o Ima tá aqui, ó. Vamos fazer o nosso primeiro lançamento, ó. Vamos descer aqui e ver o que a gente consegue achar. Ó, vou descer. Não sei se aqui é fundo, eu acho que aqui não é tão fundo assim. Não tô conseguindo meu Ima direito. Chegou na água. Olha lá, a água tá levando. Ainda não corre aqui, não chegou no fundo ainda não. Agora chegou no fundo, hein? Chegou no fundo. Rapaziada, a correnteza tá muito forte, mano. Então eu vou começar a puxar aqui. Vamos ver se a gente já consegue achar alguma coisa na nossa primeira pesca, ó. Não vai dar pra ver ele, ó. Nada. Vou olhando aqui, ó. Olha lá. Não tem nada. Bom, como não tem nada, já dá pra gente ver, não preciso subir ele. Vou continuar soltando e mandando corda. E se a gente acha alguma coisa. Ó, eu tô andando de um lado pro outro aqui já tem um tempinho. E agora eu tô sentindo vibrar muito a corda. Eu não sei porquê, mas eu acho que tem alguma coisa. Vai tá mais pesado. Olha lá, deixa eu ver. Olha lá, tem alguma coisa mesmo escura, tá vendo? Olha lá, tem alguma coisa. Dá pra ver? Não dá, né? Deixa eu puxar, peraí. Vou puxar porque eu vi que tem um negócio preto. Eu não sei o que que é, mas tem alguma coisa assim. Vai aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Ó, ó. Deixa eu ver de cair. Ó, é uma roldana. Olha isso. Uma roldana. Olha, tá se desfazendo, velho. Olha isso. Rapaziada, essa roldana aqui, ó, tá bem enferrujada e a tinta tá saindo toda e outra coisa. Olha só o que que tem no ímã. Parece que é um monte de pedra, mas elas têm, sei lá, um tipo de ferro junto que gruda no ímã. Olha isso. Achamos o nosso primeiro objeto. Bora continuar. Faz um laçamento, hein, ó. Gente, eu tô fazendo uma técnica diferente. Porque eu tô puxando, puxando e não tá vindo nada, mano. Eu nem tô mostrando pra vocês que é chato essa parte. Mas agora eu tô fazendo isso aqui, ó. Eu tô deixando ir. Olha onde tá a corda lá, ó. A corda tá bem distante, porque eu tô mandando aqui e a força da correnteza vai levando ela. Vamos ver se assim fica mais fácil de achar alguma coisa. Acho que já deu, acho que é na hora de eu puxar porque eu já mandei muita corda, velho. Vamos embora. Ó. Eu não sinto diferença no peso. Pra mim tá o mesmo peso que sempre. Mas tá estranho, tá estranho. Ah, agora ficou pesado. Não, acho que prendeu em alguma coisa, porque agora tá pesado. Não dá pra ver nada, hein. Olha lá, olha lá. Puxi. Olha lá, olha lá. Olha lá, dá pra vir. Olha. Eu peguei alguma coisa grande, velho. Ah, vou puxar. É um disco. Deu pra ver que é um disco. Mano, parecia um peixe, velho. Na hora que eu tava puxando. Nossa, esse aqui tá pesado, hein. Viu os braços no coelho? Olha aí. É um disco. Ai, grudou. Mano, eu acho que é um disco de corte, certo? Aparentemente é um disco de corte. Pra usar em máquina. Olha como que tá enferrujado ele. Da hora, mano. Essa daqui é uma das coisas mais da hora que a gente achou, velho. Caramba, na hora que eu puxei parecia muito um peixe. Nossa, mas não sai. Daqui, vou deixar guardado. Igual todas as outras coisas que eu acho, eu sempre tiro da água e levo embora, mano. Rapaz, não é vento isso aqui depois, mas vamos tirar. Pra finalizar esse lugar, vou jogar a última vez aqui. A gente vai pra um outro, demorou? Bora lá, hein. Um, dois, três, foi. Que lançamento, que lançamento. É, gente, é isso mesmo. Me deu pra estar aqui, nós já achamos. Eu tô puxando, puxando e não tá vendo mais nada. E agora a gente vai pra um outro lugar, que é aqui próximo. E também... Ah, veio. Oh, aqui. Mostra, traz, traz, traz. Cara, eu já tinha desistido, porque na hora que eu olhei lá embaixo, eu não vi nada. Mas acho que ele ficou assim, ó. E eu não consegui ver. Onde ele tá? Vem, que da hora. Nossa, mas não sai. Aí. É uma porca de ferro. Mano, que da hora. Isso aqui provavelmente era usado pra construir isso aqui, ó. Deve ser as porcas que fendem, alguma coisa. Não faço ideia, mas deve ser, né, mano? Então finalizamos com isso daqui. Vamos pra uma outra ponte, um outro lugar. Deixa eu ver se a gente achar mais coisa isso aí. Primeiro lançamento, vamos lá. Aqui, ó. Olha isso. Eu vou mais pro canto aqui, porque eu acho que é onde fica mais esse tipo de entulho, esse esferro. Vamos ver. Tá descendo lá. Olha lá, ó. Chegou na água agora, ó. Acabou de chegar na água. Vamos ver a profundidade dele. Vocês não estão ligados, rapaziada. Nessa hora, o Ima ficou preso aqui na estrutura. E eu demorei mais de meia hora pra conseguir tirar ele tomando toda essa chuva. Mas no final, deu certo. Rapaziada, olha isso. Realmente, começou a chuva muito forte. E o pior, a gente tava até agora tentando tirar o Ima, aquele roscor, alguma coisa. Eu nem gravei, porque o negócio tava sério. Mas vamos continuar, não importa. Passa só, passa a chuva, ó. Foi. Mais uma vez. Mano, consegui machar uma coisa. Eu tô aqui, ó. Se machado, vai ter uma parada lá. Vamos lá. Vamos puxar, calma. O cara tá jogando na água de bicha, hein? Pegou, não? Puxa. Vamos lá. Vamos cuidar. Aqui. Aqui. Olha o que eu achei. Com a tampa de poeira, sei lá, de esgoto, de ralo, de ferro. Achei uma coisa. Deixa o seu like aí, velho. Olha isso. Olha o que nós estamos passando. Olha o que os caras estão fazendo aqui agora. É pra segurar a sujeira. Vamos tentar mais. Olha a nossa alegria. Nós encontramos outra coisa. E é grande, né? Já sabe que o tratomzinho até viram, ó. Olha o que eu tiro, velho. Pisa. Calma. Aqui, ó. Vamos puxar. Calma. O ferrote. O ferrote. Olha isso. Mano, olha isso, velho. O ferrote, tio. Por essa eu não esperava, mano. Tá todo enferrujado, ó. Que da hora, mano. Rapaziada, não vai dar. É perigoso agora. Fazendo os raios. A gente vai finalizar o vídeo aqui. Espero que dá pra vocês escutarem bem. Que dá pra vocês verem. É isso. Espero que eu tenha o próximo vídeo de pesca. É nóis e tchau. Tchau.